E quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passa a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca ouve, não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvir a voz de Deus Pra andar Dizendo o fim Espere um pouco E agora eu vou falar E sabe o que Ele me disse? Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada no papel Porque eu sou fiel Pra realizar E quem começou a boa hora É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele Nunca ouve e não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar Mas depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não pente Não se arrepende Pois Ele zela Por Sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Esta linda obra Que Ele começou na tua vida Que você vai cantar E quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passa a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele Nunca ouve e não haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve e jamais haverá A irmã Um grande obra Um grande obra A irmã A irmã A irmã